Estender o poder da internet, além dos computadores e smartphones, para uma ampla gama de outras coisas, processos e ambientes. Uma tecnologia que está mudando a forma dos negócios, das empresas e da vida das pessoas. Se de um lado a ciência busca desenvolver tecnologias para auxiliar a vida humana, do outro lado, o lado sombrio da força, há aqueles que constantemente buscam o roubo de informações, de produtos, de capital. Prejuízos bilionários são causados todos os anos a empresas e pessoas que têm suas contas invadidas, senhas roubadas, computadores sequestrados. Conheça a internet das coisas, suas vulnerabilidades e o que podemos fazer para minimizar seus riscos. Olá, eu sou Flávio Santos, criador do Industrial Evo.com e você é sempre muito bem-vindo ao canal. Vamos falar sobre os perigos desta tecnologia que está no epicentro da transformação digital, um dos pilares da indústria 4.0. Vamos falar sobre a internet das coisas. Fique até o final do vídeo e saiba não só como usufruir, mas principalmente como se proteger em meio a alta conectividade. Essa transformação influencia tudo, desde como gerenciamos e operamos nossas casas, até processos de automação em quase todos os setores. Mas o que é internet das coisas? O dispositivo com o qual você está vendo esse vídeo, seja ele qual for, está conectado à internet. Conectar coisas à internet produz muitos benefícios surpreendentes. Todos nós vimos esses benefícios com nossos smartphones, laptops e tablets. Mas isso também se aplica a todo o resto. A internet das coisas significa pegar todas as coisas do mundo e conectá-las à internet. Quando algo está conectado à internet, isso significa que ela envia e recebe informações automaticamente. Você que utiliza pulseiras ou relógios inteligentes, está utilizando a internet das coisas. Seu relógio se conecta ao celular ou computador e troca informações. Ele mede seus batimentos cardíacos, quantidade de passos, calorias, quilômetros percorridos, etc. Em uma casa inteligente, o meio pode ser conectado e controlado, tanto por um smartphone, quanto por voz, através de uma central. Ah, sabe aquele aplicativo de informações sobre trânsito, que usamos diariamente para traçar rotas e receber informações sobre congestionamento, radares, acidentes? Isso mesmo, o Waze também é um exemplo de internet das coisas. Kevin Ashton, no início dos anos 2000, estabeleceu o conceito de internet das coisas, ao conectar sensores com tecnologia de identificação por rádio e frequência, ou RFID, à internet. Apesar de parecer nova, a RFID surgiu durante a Segunda Guerra Mundial. A Royal Air Force inglesa utilizava em seus aviões essa tecnologia, os famosos transponders, e assim evitava o fogo amigo. Mais tarde, na década de 1980, a tecnologia evoluiu para o uso comercial, e se tornou a RFID. Sabe aquela etiqueta que faz o sistema de segurança de uma loja apitar? Aquele chip utilizado para passar direto pelos pedágios, sem parar? Pois é, são exemplos de RFID, o coração da internet das coisas. Os sensores do meio físico podem medir temperatura, movimento, umidade, qualidade do ar, luz, e quase tudo o que você possa imaginar. Tomemos como exemplo uma fazenda. A obtenção automática de informações sobre a umidade do solo pode dizer aos agricultores exatamente quando as safras precisam ser regadas. Em vez de regar muito ou pouco, o agricultor pode garantir que as plantações recebam a quantidade exata de água. Assim como nossos sentidos nos permitem coletar informações, os sensores permitem que as máquinas entendam seus ambientes e tomem decisões automaticamente se assim forem programados. E esse é um tipo de sensor. Adicione outros sensores como luz, qualidade do ar e temperatura. Com dezenas, centenas, milhares de fazendas, todas coletando informações, e tudo isso sem a utilização de fios e cabos para conexão dos sensores. Os algoritmos das máquinas podem criar percepções incríveis sobre como fazer as plantações crescerem da melhor maneira, ajudando a alimentar a crescente população mundial. A internet das coisas, ou IoT, fornece às empresas e pessoas uma melhor visão e controle sobre objetos e ambientes que estão atualmente fora do alcance da internet. Ao fazer isso, a IoT ajuda as empresas e as pessoas a ficarem mais conectadas ao mundo ao seu redor e a fazer um trabalho mais significativo e de alto nível. Mas como nem só de flores vive o mundo, os dispositivos IoT são propensos a ataques cibernéticos e, portanto, merecem melhores padrões e diretrizes para garantir segurança dos dados. Espera-se que haja mais de 30 bilhões de conexões com a internet das coisas em 2025, com cerca de 4 dispositivos por pessoa e impulsionados por novos padrões de tecnologia, como o 5G. Apesar da ampla faixa de aceitação, a internet das coisas vem com certas preocupações de segurança. Um relatório de inteligência de ameaças da Nokia de 2020 descobriu que os dispositivos IoT representam 37,72% dos dispositivos infectados, cerca de um terço dos dispositivos totais do mundo. Gostando do conteúdo até aqui? Não deixe de apoiar o canal deixando seu like. Se é novo por aqui, aproveita para se inscrever. Compartilhe o conhecimento. Ameaças à internet das coisas Os dispositivos IoT estão conectados pela internet e, portanto, são vulneráveis a ataques. A ampla conectividade e acessibilidade dos dispositivos representam uma ameaça, pois podem comprometer a privacidade e os dados confidenciais. Hackers são pessoas com conhecimento profundo de informática e computação que trabalham no desenvolvimento e modificação de software e hardware de computadores, não necessariamente para cometer algum crime. Crackers são hackers que utilizam seu conhecimento para invadir ilegalmente sistemas, sites, servidores, bancos de dados, etc. Fazendo novamente uma analogia geek, é como comparar um Jedi a um Sith. Ambos têm poderes similares, porém, estão em lados opostos da força, se é que você me entendeu. Os crackers costumam ter como alvo os sistemas IoT fracos para ataques de malware e ransomware. Malware é a abreviação de software malicioso. Ele invade, danifica e rouba dados. HANSOMware é um tipo de código que torna inacessível os dados armazenados em um equipamento, normalmente computadores. Eles geralmente usam uma criptografia e exigem pagamento de um resgate, o HANSOM, para reestabelecer o acesso do proprietário. Conforme as novas tecnologias evoluem, os criminosos cibernéticos se adaptam e descobrem novos métodos para roubar dados confidenciais. Inteligência artificial e a internet das coisas têm o potencial de revolucionar a sociedade. Mas o que acontece quando essas novas tecnologias são transformadas em armas por criminosos cibernéticos? A menos que segurança baseada em hardware sejam implementadas em dispositivos IoT, os usuários ficam vulneráveis aos ataques cibernéticos. Bancos, governos, setor da saúde e até mesmo residências são os principais campos de risco. E os criminosos cibernéticos estão bem cientes de que, quanto mais dispositivos estão interligados, mais dados podem ser comprometidos. A inteligência artificial foi criada para usar o aprendizado de máquina para ir além das capacidades de um ser humano de ver padrões. Analisar os dados de maneira completamente novas abrem tantas possibilidades, porém, como consequência, também abre as portas para vários riscos. Pois os perigos da segurança cibernética não são devidamente considerados da fabricação de dispositivos IoT. Instituições financeiras Dispositivos móveis, cartões de informações de pagamento, estão sendo disponibilizados para plataformas como o Google e dispositivos como o Alexa da Amazon. E podem ser usados para comprar mantimentos na era das casas inteligentes. O apelo de ter informações armazenadas nessas plataformas e dispositivos é a conveniência que traz para o dia a dia. No entanto, a realidade é que muitas pessoas não sabem realmente o que está acontecendo com esses dados. Quanto realmente podemos ter fé nesses dispositivos? Para os fabricantes, o foco principal com esses dispositivos é a experiência do cliente e a usabilidade. E como resultado, não está claro o quanto a tecnologia está sendo focada em proteger esses dispositivos para proteger as pessoas que os estão usando e seus dados. Com a tecnologia no setor de saúde, os riscos se concentram em um nível muito mais individual. Muitos dispositivos são do tipo embutido, que podem ser encontrados dentro ou sobre o corpo humano, como por exemplo, os marca-passos. Apesar da tecnologia de saúde inteligente que esses dispositivos oferecem, eles correm o risco de invasão como resultado da segurança cibernética de baixo nível que está instalada neles. Isso significa que os dados armazenados são vulneráveis e podem ser lidos facilmente por terceiros. Para evitar isso, os dispositivos precisam ter um nível de segurança embutido neles, para que as pessoas possam evitar o acesso não autorizado. O que em última análise pode resultar em uma situação de vida ou morte. Como por exemplo, quando um cracker acessar um marca-passo e desativá-lo, ou deliberadamente causar mau funcionamento. Casas inteligentes Geladeiras, chaleiras, lâmpadas, campainhas, portas e muito mais. Tal como acontece com o banco online, o apelo é tornar a vida cotidiana mais tranquila e permitir que os indivíduos concentrem sua atenção em outro lugar. A chave para dispositivos domésticos inteligentes é sua capacidade de prever as necessidades de uma pessoa e seus padrões diários, rastreando a interação da pessoa com o dispositivo e gravando. Os dados gravados são comunicados a um servidor. Mas se esse link de comunicação não for seguro, ele se torna um caminho fácil para os crackers entrarem em sua casa. Da mesma forma, se os dados armazenados no servidor ou banco de dados não estiverem criptografados, haverá o risco de violação. Embora a ideia de sua geladeira ser hackeada pareça ser divertida, a realidade do perigo vai muito além de um cracker saber quantos ovos você come. O acesso aos seus dados e a todos os outros dispositivos conectados permite que um cracker entre em sua casa, o que pode causar sérios problemas de segurança. Muitos desses dispositivos são tão pequenos que incorporar uma tecnologia robusta não é uma prioridade para um fornecedor, por não ser econômico. Mas essa decisão acaba afetando o consumidor a longo prazo. Imagine se ao acessar sua geladeira ele tiver acesso a seus dados de digitais para abrir suas portas, ou mesmo a senha alfanumérica utilizada, câmeras internas e externas, seus dispositivos com e-mail, dados bancários, suas rotinas, os nomes dos integrantes da sua família, as compras que seriam entregues em sua casa. Muitas são as possibilidades, não é mesmo? Automotivo Nos últimos anos, houve um grande aumento na instalação de dispositivos IoT em veículos, o que trouxe consigo um incentivo para as pessoas subscreverem a ideia de monitorar como elas dirigem por meio de um dispositivo. Significativamente, eles foram vinculados a provedores de seguros que permitem aos clientes instalar dispositivos que relatam dados e reduzem as taxas de seguro ao dirigir dentro de um determinado conjunto de parâmetros. Assim que o veículo é conectado à internet, é criada uma conexão entre a seguradora e o veículo, expondo os veículos aos crackers. O acesso remoto a veículos pode causar sérios danos pessoais, como desativar os freios de um carro, por exemplo. Em uma escala maior, os servidores da seguradora que recebem os dados também podem ser algo. Então, potencialmente, os crackers podem obter acesso aos sistemas e lançar ataques remotos em frotas inteiras de veículos. Finalmente, se as redes não forem segmentadas adequadamente, os crackers podem obter acesso às redes das seguradoras e podem violar grandes quantidades de dados pessoais. Os fabricantes de veículos também estão aumentando a quantidade de sistemas inteligentes instalados em novos modelos. Esses sistemas permitem que o veículo acesse o telefone, os contatos de um indivíduo, câmeras e todos os outros dados associados à vida inteligente. Todas essas informações são enviadas de volta ao fabricante e seus servidores. Se um carro for vendido sem que os dados sejam devidamente limpos, ele permanecerá armazenado na nuvem. Isso abre toda uma gama de riscos de segurança, como o acesso de proprietários anteriores a carros que estão sendo usados por pessoas diferentes, permitindo o acesso remoto às funcionalidades do carro e aos dados do novo usuário. O mesmo se aplica a casas inteligentes. Se você vender sua casa, os conjuntos de dados e as credenciais do usuário devem ser apagados. Se esses dispositivos não forem criptografados corretamente desde o início e depois apagados após cada usuário, isso expõe os indivíduos a um grande número de riscos de segurança cibernética. Convivemos diariamente com tentativas de ataques por parte de pessoas mal intencionadas. Golpes através de celulares e internet são cotidianos. E-mails com falsos links, falsas promoções e falsos perfis em redes sociais fazem parte do nosso dia a dia. Com a internet das coisas, se as coisas não receberem os devidos protocolos e criptografias para a segurança, poderemos presenciar um grande caos cibernético. A tecnologia e a aplicação são ótimos. O criminoso é que deve ser combatido severamente. Assim como existem pessoas mal intencionadas, existem as que procuram soluções para melhorar a vida através da tecnologia. Ao adquirir um sistema desses, leve sempre em conta a ética e a idoneidade das empresas fabricantes. Pergunte se há protocolos de segurança, criptografia, blockchain ou algum tipo de atualização e depois pesquise sobre esses produtos. Uma ou duas horas de pesquisa com certeza compensará transtornos de ter sua intimidade exposta, documentos roubados e distribuídos na Deep Web, chantagem ou contas simplesmente esvaziadas. Se gostou do vídeo, deixe seu like, confira os links na descrição, se é novo por aqui, aproveite para se inscrever. Acesse o canal, há vídeos sobre Indústria 4.0, História das Revoluções Industriais, Computação em Nuvem, Sociedade 5.0 e muitos outros assuntos. Vale a pena conferir dúvidas, críticas, sugestões? Fique à vontade para enviar o seu comentário. Muito obrigado pela sua companhia, te espero nos próximos lançamentos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho